MC Gui, Valentina e Daiane comentam sobre provocações de Bill. Insuportável. Vamos ver aqui a matéria. Após o sorteio da prova de fogo dessa semana, da Fazenda 13, MC Gui, Daiane e Valentina conversaram sobre as provocações de Bill. Valentina que... Eita, deixa eu dar uma atualizada aqui porque a propaganda vem na frente, hein, UOL. Valentina questionou, você percebe que ele, Bill, provoca? E a Dai respondeu, meu Deus, muito. E o Dinho também, tá? O Gui Araújo também me provoca, disse a Daiane. MC Gui relembrou a última festa do reality rural, mas o Bill ficou me provocando. Ele ficou lá na festa imitando ela, Daiane. Val acrescentou, imitando você. Aqui no banho, também todo mundo rindo. O funkeiro disse que Bill o provocou, o MC Gui, né? Ele ficava, ele ficava, ai que medo que eu tô. Ele voltou, ele voltou. O Valentina perguntou, o Dinho? E o artista esclareceu que eles são amigos. O Dinho é amigo meu, ele me respeita. Ou seja, a MC Gui tá falando que o Bill... E sim, gente, o Bill ficou provocando ali na festa o tempo inteiro. Era até meio constrangedor e tal. O Bill tentando ali ser engraçadinho e tal. Era péssimo. Ficava assim provocando. Ficou o tempo inteiro ali. Chegou uma hora que a própria Milady... Milady também tá sendo acusada de ter provocado ali a Daiane. Mas tem uma cena também da Milady chegando pro Bill e falando, deixa eles em paz. Tem essa cena da última festa. A Milady falando, deixa eles em paz. Deixa eles aí curtirem a festa. Você não gosta deles? Que não goste. Vote depois. Na formação da roça, você que vote. Mas deixa eles aí em paz. Deixa eles seguirem a festa tranquilo e tal. Então teve esse momento também que o Bill tava demais na festa, implicando e tudo mais. É ridículo. Bem ridículo mesmo. Gui continuou. O Bill ficava... Ai, ele voltou. Tô com medo dos fogos. Ai, que medinho. Daiane comentou... Insuportável. O funkeiro disse que não deu bola para as provocações. Ele falava do meu lado. Ai, eu tipo respirando, cantando. Daiane relembrou... Ele foi um daqueles que levantou para te dar um abraço. Nossa, que falso, meu. Se referindo ao momento em que a MC Gui foi salvo da sexta roça do reality. É, realmente sim. O Bill abraçou ali o MC Gui, que voltou da última roça, mas não fez aquela festa, né? Obviamente, né? E foi lá apenas de uma forma cordial. Dessa forma aí, beleza. Você cumprimenta, né? O problema fosse se o Bill tivesse feito uma festa na hora que o MC Gui tivesse entrado. O que não aconteceu, obviamente, porque o Bill queria que o MC Gui saísse, né? Foi ele que colocou o cara na roça, né? Em outro momento, o trio também comentou sobre as imitações que Bill e Dinho fazem de Daiane. É isso que foi complicado. Afirmando que isso pode ser ofensivo para outras pessoas, tá? Ontem, Bill, Dinho e Gui Araújo conversaram imitando o sotaque de Dai. O que gerou revolta nos fãs da Pioa, que usaram as redes sociais para pedir respeito. Sim, eles ficam fazendo isso, embora no jogo da Discordia. Vou falar um pouquinho sobre isso. A Daiane acabou jogando ali, né? Que o Dinho estava imitando ela e tal, né? Ela saía, ela abria a porta, ele imitava, tipo, uma pessoa, né? Fazia uma imitação e tal. Ai, meu Deus. Eu acho que eles até entraram na vertente ali, né? De que estava imitando pessoas com autismo, né? E, tipo, eles misturavam a imitação. O Dinho, principalmente, misturava a imitação da Daiane com o sotaque do Sul. E, ao mesmo tempo, com pessoas que têm autismo. Entende? Fazia uma mistura disso, ridicularizando mesmo ali a Daiane. Entende? Ridicularizando mesmo a Daiane, o que é péssimo, entendeu? Eu acho a Daiane péssima por vários motivos, mas agora é óbvio, né? Que não vai justificar você ficar fazendo esse nível de bullying para a pessoa, né? Não gosta da pessoa, não gosta da ideia da pessoa. Vote nela. Fale que você não gosta disso, disso, disso. Agora, realmente, ficar imitando o trejeito, ficar imitando a maneira de falar de uma forma pejorativa com uma pessoa que você já não tem afinidade ali dentro, obviamente, não é legal. É muito diferente quando você faz uma sátira no humor aqui na internet. Entende? Quando você imita alguém e tal. Quando você imita o trejeito de alguém de uma maneira totalmente voltada para o humor. Eu acho que é muito claro, né? Eu acho que qualquer pessoa, só com um pouquinho de mente aberta, consegue entender quando uma imitação é algo saudável, de boa, legal, respeitoso. E quando o negócio já passa ali, você sabe que é para cutucar. Acho que qualquer pessoa percebe quando é para cutucar, quando é para ferir, quando é para magoar as pessoas, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.